E a gente, em parceria com a Isabelle Costa do canal S1 Live, a gente vai estar viajando daqui a pouquinho para Fortaleza, chegando de tarde em Fortaleza. Passamos por Salvador, chegamos em Fortaleza para fazer a chegada do Mengão Flamengo, que tem o último treino hoje, agora pela manhã, e de tarde também se prepara para embarcar para Fortaleza. Flamengo chegando por volta de 7h30 da noite no Ceará. Então a gente vai fazer essa chegada para vocês. A gente vai estar lá no hotel, na concentração do Flamengo, recebendo esses jogadores. O Flamengo, que a gente tem aqui trazido informações sempre para vocês, o Pedro, o pessoal perguntando como é que está o Pedro e tal. Eu, sinceramente, não vi o Pedro sentindo nada no jogo passado e ele treinou normalmente nessa quinta-feira. Teve, na verdade, um regenerativo. E hoje o Flamengo treinando, se preparando. E o Flamengo tem tido muito tempo para treinar, a verdade é essa. O Flamengo tem tido muito pouco tempo para treinar para os jogos. Passar para vocês aqui que, com relação àquela questão, que a gente sabe que o Flamengo gerou uma certa polêmica, a questão dos sócios off-rio e tudo mais, sócio contribuinte off-rio. Conselheiros do Flamengo propõem a derrubada de limite para sócios de fora do Rio. Após o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovar uma emenda que limita a mil o número de sócios off-rio, um grupo de conselheiros vai tentar derrubar a medida. Em documento elaborado por Ricardo Lomba, Marion Kaplan, Ricardo Hinrichsen e Walter Monteiro, esse grupo irá propor que não haja mais esse limite. Isso já tinha sido criticado, inclusive, pelo ex-presidente do Flamengo, ou Bandeira de Mello. De acordo com a proposta que será enviada ao Conselho, o Estatuto do Flamengo teria a seguinte redação se o projeto for acolhido. O associado contribuinte off-rio é aquele que reside fora da região metropolitana do Rio de Janeiro e a pelo menos 100 quilômetros de distância dos limites da cidade do Rio. Tendo o direito de frequentar as dependências do Flamengo por 30 dias, a gente tinha trazido isso aqui para vocês. Então, eles tentam... O valor da sua contribuição mensal não poderá ser inferior a 75% do valor da contribuição mensal do associado contribuinte, sendo-lhe assegurado todos os direitos e deveres previstos neste Estatuto ao associado contribuinte off-rio, que seria também a votação e tudo mais. Eles também fazem uma carta aberta aqui, eu inclusive peguei aqui para falar com vocês, olha só, que eles falam que nos últimos dias o Conselho Deliberativo do Flamengo tem sido alvo de inúmeras críticas em relação, em razão da votação a favor da limitação dos off-rio e da entrevista do presidente Rodolfo Landim rotulando os sócios proprietários de verdadeiros donos do clube, pois somos conselheiros sim, sócios proprietários do Clube de Regatas do Flamengo sim, mas nunca fomos, nunca seremos donos do clube, tá? O Flamengo tem apenas um dono, seu maior patrimônio, sua maior riqueza, a nação rubro-negra. Vocês são os conselheiros, é um grupo de conselheiros mandando essa carta aberta à nação rubro-negra. Somos conselheiros de todas as correntes políticas do clube, situação, oposição e independentes, e há anos lutamos dentro do Conselho contra a elitização pelo aumento do número de votantes e também por um quadro social mais inclusivo. Somos minoria ainda no caso, mas numa conjuntura aparelhada onde todos os poderes estão na mão da atual gestão e onde nossa voz, nossos pedidos, nossos gritos são constantemente abafados. Mas saibam, irmãos e irmãs, que seguiremos lutando por vocês, por nós, pelo Clube de Regatas do Flamengo e o Flamengo de todas as cores, de todos os gêneros, de todas as crenças, de todas as regiões, de todos os sotaques, do asfalto, do morro, da roça, do campo e da cidade. O Flamengo não pertence à Gávea, a Gávea pertence ao Flamengo. A torcida do Flamengo é a única verdadeira dona do clube. No caso, eles falam, assinando aqui, saudações rubro-negras. É uma carta divulgada por esses grupos políticos do Flamengo, um certo teor aí de crítica, de repúdio ao que aconteceu. E tem ainda a questão que a gente falou com vocês, dessa possibilidade aqui que o Allsport trouxe primeiramente, de conselheiros do Flamengo, propondo a derrubada do limite de sócios. Comenta aí o que você achou. É um assunto que a gente sabe que está incomodando muita gente e a gente sempre tem essa intenção de estar trazendo todos os assuntos aqui para vocês. Galera, é o seguinte, o Léo Burlar publicou uma matéria dizendo que o Landim se fragiliza e vê pressão subir na Gávea, chegar à arquibancada, por causa da questão do Off Rio, que dividiu o Flamengo, dividiu a diretoria. Inclusive, o BAP votou contra a emenda e o pessoal do Landim, o Marcos Braz, votou a favor. Segundo aí também, as matérias que estão saindo, é que o Braz, ele era contra e acabou votando a favor. Mas ele foi arrastado para votar a favor. A questão é que, na diretoria, a realidade que está rolando um racha por causa dessa questão aí do Off Rio. E aí? O que foi? Passou longe do isque? Para de graça, vamos embora. Está ali, ó. E aí, galera, dessa vez ela não derrubou, não. Acho que a mulher me reconheceu, tá? É. Dessa vez ela não... Ela não...